Quem me diz que a paz tem pôr de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de carne Ande que o mundo não vai te quebrar Rasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver Fantasia Pra quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz desse amor um carnaval Pra viver na folia Porque Quem me diz que a paz tem pôr de não Não me diz que o coração sofreu sem paz Se não sofreu doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Ande que o mundo não vai te quebrar O nosso pai Nasco pequeno de essência tão grande Mas deixa eu entrar Pra você me prender E deixa agora eu te querer Pra viver com fantasia Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Faz esse amor um carnaval Pra viver na folia Por quê? Lá, 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 lá Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz como os filhos de grande Lá, 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 lá